CAPÍTULO 320 CHEIO DE SINCERIDADE Após um breve momento, podia-se ouvir os gritos e gêmeos de Lupial vindos da sala, seguidos por Chiauxu e repreendendo Lupial por ser indecente, fora a série de espancamentos seguidos antes que as coisas finalmente se acalmassem. Era o som da miséria pura. Bru, coitado, só apanha da mulher, Maria da Penha nela xD. Galdemus, João da Penha. Schiauninger piscou e perguntou a Nihili, o que você disse para Lupial? Nihili não pode evitar um sorriso maligno e respondeu, nada demais. Schiauninger mordiu os lábios. Nihili provavelmente deu a Lupial alguma ideia absurda, caso contrário, Lupial não teria apanhado tão cruelmente de Chiauxuí. Nihili e Schiauninger conversaram por um tempo até ouvirem um som de batida da porta para o pátio. Chiauí o provavelmente retornou. Nihili sorriu enquanto caminhava em direção à porta. Ao abri-la, ele viu três pessoas ali de pé, acompanhadas por uma onda de poderosas auras colidindo com ele. As três pessoas aparentavam ter vinte e poucos anos, com cultivos acima do reino do destino celestial. O líder do grupo provavelmente já havia alcançado o reino da estrela celestial, pois Nihili podia sentir a aura com uma intenção de matar a fiada. O jovem olhou para Nihili e perguntou solenemente, você é Nihili? Os olhos do jovem se iluminaram ao ver Schiauninger, mas ele se conteve. O próprio, Nihili olhou para os outros, ele não tinha ideia do porquê haviam vindo. Meu nome é Long Yu, um membro da família Celo do Dragão. Alguém me pediu para receber uma palavra caligrafada de você Long Yu disse casualmente, embora ele alegasse que estava pedindo uma palavra, seu tom não continha qualquer vestígio de pedido. O reino da estrela celestial de Long Yu fazia Nihili se sentir sob pressão. Long Yu era provavelmente um dos homens de Long Tiamin. Por um lado, eles estavam aqui para pegar uma palavra, por outro, eles também queriam advertir Nihili e impedi-lo de se tornar arrogante por conta de seu talento decente. Além de pedir uma palavra, meu jovem mestre também está interessado em você, e o convida para juntar-se à guarda do dragão celestial da família Celo do Dragão. Long Yu olhou para Nihili, do seu ponto de vista, Nihili não tinha as qualificações necessárias para se juntar à guarda do dragão celestial. Ele não tinha ideia do porquê o jovem mestre lhe tinha dito para concordar com quaisquer condições que Nihili pedisse caso ele estivesse disposto a se juntar. Eu já anunciei que não tenho nenhuma intenção de me juntar a nenhuma família. Me perdoe. Quanto às palavras, vou escrever algumas para que vocês a levem de volta. Nihili disse e um traço de luz quase imperceptível brilhou através de seus olhos. Na verdade, era como ele esperava. Long Tiamin definitivamente enviaria alguém para obter algumas palavras. Com o caráter de Long Tiamin, é claro que ele não gastaria 150 mil pedras espirituais com as palavras de Nihili. Afinal, 150 mil pedras espirituais não eram uma pequena quantia. As boas maneiras de Tiamin eram inferiores às de Yang Yang Mingyu e Buxuang. Ele estava tentando suprimí-lo com poder, e obter a caligrafia de Nihili de graça. Long Tiamin realmente pensou bem, ele não tinha que pagar nada, e mesmo assim ganharia benefícios. Quanto a Nihili, ele sempre foi cauteloso com Long Tiamin, por isso, ele não deixaria Long Tiamin colocar as mãos em uma palavra tão facilmente. Long Yu originalmente pensou que Nihili recusaria, afinal de contas, havia rumores de que suas palavras eram vendidas por um preço alto, No entanto, quando Nihili cedeu facilmente, sua expressão se acalmou um pouco. Parecia que Nihili tinha bastante senso e sabia quando ceder. Por favor, espere um momento. Escreverei algumas palavras para vocês três levarem de volta a asterisco. Nihili cortou as mãos com cortesia. Nihili colocou as mãos em forma de concha em sinal de cortesia. Tudo bem, vamos esperar por você aqui. Long Yu assentiu. De acordo com as ordens de Long Tiamin, enquanto Nihili concordasse com um dos pedidos, não havia necessidade de tornar as coisas difíceis para ele. Embora fosse possível que Nihili pudesse se tornar um concorrente, enquanto Nihili cedesse de boa vontade, Long Tiamin não tinha planos para tornar as coisas difíceis para ele. Por enquanto. Afinal, não havia nada que ele pudesse fazer dentro do Instituto Alma Celeste. Nihili e Xiaoninger retornaram para o quarto dele. Xiaoninger olhou para Nihili e perguntou, Esses três estão tentando pegar suas palavras de graça, e você simplesmente dará a eles. Xiaoninger se sentia um pouco ressentida em seu coração. Certas coisas definitivamente não aconteceriam na seita Nota Celestial. Ela sentiu que aqueles três estavam sendo muito detestáveis, tentando conseguir algo de graça enquanto agiam como se fosse tudo normal. O poder é mais forte que o homem. Claro que eu tenho que ceder, afinal de contas, a um especialista do reino da estrela celestial entre eles. Nihili sorriu levemente enquanto caminhava até a mesa, abriu uma folha de papel branca e ergueu o pincel enquanto concentrava seus olhos. Quando Xiaoninger olhou para Nihili, parecia que seu corpo tinha se incendiado, como se ele estivesse cheio de uma aura abrasadora, além disso, em sua aura haviam vestígios da energia da lei das trevas e da luz. Esse dauda intenção convergiu para a ponta do pincel assim que Nihili gentilmente o abaixou e começou a escrever. Os olhos de Xiaoninger se arregalaram perplexos pelo o que ela estava vendo. Em suas palavras passadas, Nihili não tinha usado nem a menor parte da intenção de Dao para escrever suas palavras. Mas agora, ele estava usando o Dao da intenção. Xiaoninger era esperta e inteligente, ela já tinha entendido tudo em seu pensamento, Nihili estava fazendo isso de propósito. Eu compreendi a lei das trevas e da luz no mundo minúsculo e percebi que dentro delas havia um misterioso Dao da intenção. A escuridão é fria e a luz é quente, naturalmente, esta é o Dao da intenção que eu compreendi, então há uma enorme diferença em comparação com o Dao da intenção que aquele especialista supremo possui. Long Tiamin quer algumas palavras minhas de graça. É aí que o ditado de O cômodo não lhe trará bons bens. Nihili sorriu levemente. Dentro dessa palavra, ele escondeu o Dao da intenção da lei das trevas e da luz, portanto, esta palavra naturalmente não conteria o Dao da intenção daquele ser supremo. Assim que ele escreveu aquelas palavras supremas com seu Dao, sua mente é obrigada a entrar em um reino milagroso. Quando ela ouviu Nihili dizer que o cômodo não lhe trará bons bens, Xioninguer não conseguiu segurar uma risada cobrindo a boca. Nihili realmente era um cara que não aceitaria só a ponta da vara quando a pegou asterisco. Não era de se admirar que ele fosse tão sincero em aceitar escrever algumas palavras para aquelas pessoas. Escrever algumas palavras não desperdiçaria muito tempo de qualquer maneira. Gaudemos, mais um ditado chinês, deve ser algo como não dá pontos sem nó. Uma vez que ele finalizou a palavra espada, Nihili ponderou enquanto sorria, isso não parece estar totalmente preenchida com sinceridade o bastante, uma vez que é apenas uma palavra. Eu darei mais duas a ele. Com a espada incluída, Nihili escreveu no total três palavras e sorriu ligeiramente, uma palavra a mais do que eu dei a Yang Yang Mingyu e Buxuang. Desta vez, eles definitivamente devem sentir minha sinceridade. Com as palavras de Nihili, Xioninguer não pôde deixar de sorrir. Nihili era simplesmente muito malvado, embora ela tivesse visto o quão astuto Nihili poderia ser, Xioninguer ainda achava que Nihili era a pessoa mais confiável. Toda sua astúcia foi usada em seus inimigos, quando estava com seus amigos, Nihili deu-lhes sua total confiança e os tratou com sinceridade. Nihili pegou as palavras com ele enquanto caminhava até a entrada e as passou para Longyu. Terminei! Longyu pegou as palavras de Nihili e concentrou sua atenção nelas. Ele sentiu um traço incerto do da ou da intenção nelas, mas não havia nada terrivelmente impressionante. Ele não pôde evitar franzir as sobrancelhas, enquanto se perguntava se Nihili os estava enganando. No entanto, ele tinha ouvido que pessoas comuns não conseguem sentir o da ou da intenção escondida dentro de suas palavras. Esse fato já era amplamente conhecido em toda a seita. Longyu estava um pouco desconfiado em seu coração, afinal, ele era um especialista do Reino da Estrela Celestial e um especialista de Elite dos Guardas Celestiais do Dragão. Poderia ser que mesmo ele não poderia compreender a intenção profunda contidas nestas palavras. Longyu guardou suas palavras um pouco nervoso antes de olhar para Nihili. Eu recebi as palavras, vamos. Ele acenou com a mão e levou os outros dois para longe do pátio. Xioningir franziu levemente as sobrancelhas. Ela percebeu que aquela pessoa não tinha bons modos, ele levou as coisas dos outros sem mesmo deixar um obrigado. Nihili, pelo contrário, não se preocupava muito com isso, uma vez que a palavra que ele lhes dera era falsa. Não muito tempo depois de Longyu sair, alguém bateu na porta. Quando Nihili abriu, viu o venerável Xioning. Que assuntos trariam o venerável à minha porta? Nihili perguntou em um tom respeitoso. Ele ainda era muito educado, afinal, o venerável Xioning era seu professor, mesmo que fosse apenas de nome. A expressão e a atitude do venerável Xioning-Ling eram muito modestas, como uma brisa de primavera. Ele sorriu e disse, Eu peço desculpas por incomodar você fora de nossas lições. Fui confiado por um senhor para lhe pedir uma caligrafia, se você estiver disposto a fazer, eu posso dar 150 mil pedras espirituais em troca. Venerável foi muito pesado em suas palavras. Um professor está pedindo algo a um aluno, como eu poderia pedir dinheiro em troca? Escreverei várias palavras para o venerável. Eu me pergunto quem as quer. Nihili era muito educado enquanto falava. Venerável Xioning era professor do Instituto Alma Celeste. Ele tinha muitos alunos na seita Penas Divinas, então é claro que ele também tinha uma grande rede de conexões. Para a venerável Xioning chamar alguém como senhor, definitivamente não era uma pessoa comum. Como essa oportunidade se apresentou à sua porta, como poderia Nihili enganá-lo? De qualquer forma, eram apenas algumas palavras, e não era como se ele estivesse perdendo qualquer carne por escrever. Este senhor sempre se escondeu, mesmo que eu o mencione, você pode não saber quem ele é. O mundo exterior o conhece como Hierarca Tianyun. Disse o venerável Tim Lig. Hierarca Tianyun era um eremita há muitos anos, portanto, os recém-chegados não devem saber dele. O coração de Nihili quase saltou. Hierarca Tianyun era uma das cinco principais figuras da seita Penas Divinas. Como poderia Nihili não saber de uma figura tão poderosa? Hierarca Tianyun era o único entre as cinco figuras principais que não se entregaram para o poder. Contudo, quando a seita Penas Divinas se despedaçou em sua vida anterior, Hierarca Tianyun não pôde reverter o acontecido, além disso, ele já envelheceu e por conta disso seu cultivo caiu lentamente. No entanto, Hierarca Tianyun ainda era uma figura autoritária dentro da seita Penas Divinas. Desde que o Senhor goste de minhas palavras, é claro que eu farei o meu melhor para que o venerável leve algo que vale a pena mostrá-lo. Nihili curvou-se ligeiramente, então continuou, desde que eu não preciso de muito tempo para escrever, presentes rei o venerável. Venerável Tim Ling deu a Nihili um olhar agradecido. Muito obrigado. Eu definitivamente vou paissá-las para o Hierarca Tianyun e deixá-lo saber do seu significado. Venerável Tim Ling foi incapaz de rejeitar o pedido do Hierarca Tianyun sobre as palavras de Nihili, no entanto, ele não suportava a ideia de pedir algo a um de seus alunos e não dar nada em troca. Sua única opção era levantar 150 mil pedras espirituais para comprar as palavras da caligrafia de Nihili. No entanto, ele nunca esperou que Nihili fosse tão generoso e os presentearia em seu lugar. O venerável Tim Ling ponderou por um instante e depois disse, não tomarei suas palavras de graça. Com a proteção do Hierarca Tianyun, você não terá que se preocupar com qualquer família pressionando você enquanto permanece dentro do Instituto Alma Celeste. Ouvindo as palavras do venerável Tim Ling, Nihili se alegrou em seu coração. Para ele, esse favor vale mais do que 150 mil pedras espirituais. Nesse caso, agradeço ao venerável Tim Ling. Tchau, por que sofre! Obrigado.